Olha o Tata, olha o Tata, o Tata tá entregando, olha. Tá com inveja, né caralho? Aqui, olha. Estádio do Bragantino, aqui, olha. Aqui, olha. O Red Bull. O Leão, o... Olha a cabeça aí, olha. Ele não quer, o Leão vai comer. Eu também tô aqui, hein, Bragantino. O Tata Bragantino. E o Tata, o Tata, o Tata, o Tata. Hum, que bonito. Que foco. E o Tata, o Tata. Aí todo conhece o campo aqui, o Bragantino. O Red Bull. E aqui é o restaurante, ó. Nós estamos dentro do restaurante, no campo. Entendeu? É que vem na Eurã. Aí que legal, ó. Da hora. Eu tô aqui, hein. Ó. Tem a sede social. E aí, ó. Muito da hora. Legal, hein. Registra aí, né. A grama faz isso aí. Ação. Bê, bê, bê. Vocês vão dançar, hein. Ah, eu vou pro boletim. E aí, pessoal, estamos aqui no restaurante de Bragantino, aqui, ó. E aí, pessoal, estamos aqui no restaurante de Bragantino, aqui, ó. E aí, pessoal, estamos aqui no restaurante de Bragantino, aqui, ó, que beleza, hein? Valeu, hein?